Salve rapaziada, voltando aí com o detonado de driving, um primeiro aí, tá? Não esqueça de checar aquela playlist aí, tô aqui com o meu amigo Giovanni Sempre lê a descrição, galera, que o canal não só do Giovanni, mas dos outros amigos também tá na descrição, beleza? Então não esqueça de ler a descrição, os cards que aparecem, primeiro eu vou postando o detonado Depois eu vou fazendo as programações necessárias, né? Vamo lá Te jogo esse aí Esse é o... já tá no título, o driving É o NET4SPED? É maneiro esse assim, né? Porra, maneiro Vamo lá Não, ele fica assim mesmo Eu ia assim embaixo do que o que o joga é? Eu fiquei falando sobre essa porta também? Tipo, ele remove e depois fica parado com o telefone? Esses caras são preguiçosos, né? Ao invés de falar algum movimentozinho ali, né? Tipo, pelo menos... É, aquele movimento fica assim, ó? É, tipo, é Tipo, um movimento assim de respiração, louco, né? Tá planeado um pouquinho É mais rápido Tá planeado, né? Tá Traduz, hein, meu? Boa, dois copos Traduz? Chovendo, fodeu Como é que tá aqui o áudio? Caralho, a música tem 50 Não, cara Não, é música, maluco Não, é música que atrapalha a minha voz Você tá me caçando lá, mano Tá ligado? Vamo lá Mapa Mapa Ih, é perseguição, tô até vendo Tá logo ali Tá logo ali Deixa eu ver aqui Eu vou pegar... Eu tô... Ao contrário Que era bom É, o mapa é foda aqui, o mapa Deixa eu ver É Foda, deve ser perseguição Caramba Olha como... Viu como perde o controle? É a chuva, mano A chuva aqui é foda, mano Cidade bonita, né, cara? Olha o reflexo Caralho, porra Fala bem, pessoal Deixa a gente ter Detrás aí, ó Detrás aí, ó Caraca Quase eu não consigo fazer a curva Mata, mata, mata Cadê? Desce o carro Falou que pô, entrou Desce o carro Olha aqui no mapa Vou lá Tá agora Uhum Não Vou pegar, ó Não consigo olhar lá embaixo Pegar assim o retão Não, é o retão, ó Melhor pegar aquele último retão lá, sabia? Aí pega a primeira Não, quando alinhar eu dou mais uma olhada, tá ligado? Eu perco... Uh, tu filha da... Mano, tu viu? Polícia ferrou Não posso acreditar, não Nem sempre Caramba Não, depende, cara Tem situações que você só escapar, tá ligado? Vou aqui, ó Mas não é bom tá Você pega o do dono É a mais eficiência do dono, né? É Ela não tem a reputão, sim É morte na serra Não Tive que fazer isso aí mesmo Senão passava não, né? Deixa eu ver aqui Primeira Primeira, segunda, terceira Quarta Dá pra dar uma quarta Conta aí Conta comigo, galera Uma Olha o difícil, mano, viu? Aqui, lá Filha da puta Polícia atrás, mano Ah, seu filha da puta Cara, é horrível quando tá chovendo Não vai fazer uma curva e o carro perde o controle Olha o lag Caraca, mano, esse jogo aqui é foda, cara Caiu pra cunha Não posso evitar Não posso evitar Tempo Posso evitar, cara Tem que ganhar tempo De frente, mano Olha isso, cara Maluco O surpreito bateu em outro veículo Pare seu veículo Caralho, não me fala não Quanta raiva eu passei nas últimas fases do driving, mano Que caro lá, né? Que caro o porra, 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 né? Tem qualidade, tá? Você tem que virar pra esquerda, mano Esquerda Pior que é no finalzinho Esquerda ou direita? Não, na verdade tem que virar pra direita O barra lá dele tem uma barricata, tá ligado? O ideal seria eu entrar aqui, ó Ah, o policial vai aparecer na minha frente, viu? Vai, caramba Vai, vai dar bom Vai dar bom, hein? Será? Se errar? Vai dar bom, hein? Vai, tio Caralho, o helicóptero ali? Eu tô enxergando demais Caralho, pediu Se eu tivesse chegado uns 5 Aí, porra, eu passava Vai parecer ele é 5 segundos Ó Mag, eu tô enxergando, Mag 10 segundos, Mag Eu tô fazendo bonito Quero fazer bonito O jogo travou Caralho, cara Ah, eu fui derrocar o helicóptero, né? O cara vai ter um problema, mano Ficou bonitão, né, mano? Abarradão, Tom Aí, a pessoa continua contando um segundo aí Aí, sacanagem Entrou, já era Aí, a estética, galera Agora, boladão, né? Dizem que ele levantou? Só que ele levantou Caralho Foi foda Foi foda Foi divertido Foi foda Pode ser no modo, né? Pode, é melhor Tem isso também Pode ser O modo dá essas alterações doidas, né? Se você tiver jogado o driver aí, né? Você vai se anomaria comigo Aí, galera O que o Zero Drive 1 aí Aquele bagulho da Elisa ali Aconteceu no normal, mano? Eu não lembro Falou, nos... Dizem aí Deixa nos comentários Se isso é normal ou não Se não, aquele Jacob dele Fisicamente Fisicamente O bate-bate Sistiu o replay agora Cara, eu tô com medo de perder aquele save do... O que que é o replay? Aquele save do Silent Hill Tem que zerar mais uma vez ele, né? Pra ficar... Tem que ver, pô Pra gente refazer uns acontecimentos Saídinha de... Ah, calota, viu? Viu a calota? Curva... Ó Caraca Isso aí tu não vê se eu tô jogando Por que a calota sai e continua com a calota? Ah, calota não Perdeu a calota Fica sem calota Não, olha lá Claro que é Perdeu da esquerda e da direita Vamos ver Lá de cá, ó Lá de cá Não perdeu Olha lá, ó Não Claro que é, pô Foda Olha o reflexo da galataria, cara Olha aí, ó Tira, gente Caraca, viu? Não, olha o detalhe do jogo, cara Chovendo À noite Nem que no turismo tem isso Que no turismo esporte tem, mano Caralho Cê é louco, cachoeira Polícia vindo Eu arracho Toca ali, pau, Marco Ah, mas não está na parada Aí eu vou passar no cantinho, ó A calota não voltou Voltou nada Voltou nada Voltou, cara Agora está calota Olha lá, olha lá Olha lá Ai, memória Tirei onda, hein Quanto de memória? Não tem? Nenhum mega Olha lá o edifício, lembra? Mano, olha o respingo no chão, tá vendo? Mano, o efeito da parada batendo no chão, aí espingando Delaster Bob, né? Tipo assim, né? Porra, aí Porra, eu estou falando, né? Negócio ter nem 100 mega Saiu os porra carinho dos jogos que nem pulam o trem Não vou nem falar qual é Aí Né? Um jogo desse aí Não vou nem falar qual é Play 1 Você fala qual é? Não, você fala dentro da guerra não. Play 4 não, não precisa não. Aí, o Play 1, 90 e pouco MHz, 60 e pouco MHz na verdade. Aí. Tá ligado? Memória não chega nem em 2 MB. Olha o jogo, velho. Obra prima entregue. Aí você tem o jogo em um dia com 8 GB de memória, né? VDR 4. VDR 5. Aí, viu o efeito da porrada? Usa 30. Olá, bro. Dreadripper de 3ª geração. 15 TB de memória. Ó. Por isso ela não sai... Ah, ela não sai não, né? Malanda. Passei por fora lá. Legal. Reparou como os carros chegam muito a distância e eles ficam reformados? É, mas é. Isso é pra economizar a memória. É, economizar a memória. Tem um ponto lá embaixo. Aí a gente vai aproximando e ele vai recalculando. É muito detalhe. As luzes acesas, ó. É, divertidão. Só e só. É o GTA V. Tinha de ter a saída, né? Não, ele existia. A gente não tinha GTA. Não, não tinha. É, a gente não tinha. Olha lá o micópio. Ele quis fazer uma graça ainda, hein? Entendeu? Eu queria fazer uma graça ainda. Tinha chegado e já quis botar bonitinho de frente. Não tem Lex não, cara. Ah, agora não é. Não, tem uma coisa inteira. Absolut. Olha o microfone. Olha o microfone. É o microfone. É o microfone. Metálico, né? Metálico, né? É essa palavra que você queria usar? Não, não. É, não. Outra em Paris está acertando. Olha o helicópio. Olha o helicópio. Olha o helicópio. tô vendo. Tô batendo aqui, tô vendo? Ih, se ele é completo, tá certo. Tá batendo aqui. Olha o ar. Está ao vento. Aqui é o motor do cara. Fumando. Galerinha, fechando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Deixa aquele Like aí no link na descrição e o card aparecendo aí. E os detonados estão na playlist do canal Valeu, até o próximo vídeo, fui!